Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, venho aqui hoje trazer mais uma história sinistra que vem acontecendo todos os dias praticamente. Ganhei uma M9 Gamadopler na caixa Saulo Mini, abrindo apenas 10 caixas. Cada caixa custa 1 dólar e pouco, ele gastou uns 14 dólares e ganhou uma faca de 1.800 dólares. Agora eu tô aqui na conta dele, vamos ver se realmente é verdade, se ele conseguiu realmente fazer isso. Vamos ver qual foi o valor que ele depositou. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. E primeiramente, Saulo, quanto ele depositou? 60 dólares. Ontem depositou 60 dólares, que virou 78. Tá lá. E agora vamos ver. Saulo, me fala. Como que ele depositou 60 dólares e ele tem 200 dólares de saldo? Ele ganhou a M9 Gamma Doppler, trocou por uma Butterfly Slaughter de 1688. Voltou de troco para ele, 136. Ele abriu mais algumas caixas aqui, mas a gente consegue ter uma noção de quantos dólares tinha na conta dele quando ele ganhou ela. Ó, 136. E 199 menos 136 ainda tinha 63 dólares na conta dele. Ou seja, ele ganhou de graça. Ele não chegou a utilizar o saldo real. Ele ganhou só com o bônus do cupom Profit. Ela foi vendida por 11 mil reais. Teve alguém aqui que vendeu por 8 mil. Lunático completo. O cara vendeu ela por preço de encomenda. Então ele ganhou uma faca de 10 mil reais de graça. Nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Serão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Carambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgol.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ele falou que vai deixar esses 200 dólares para a gente fazer algum tipo de conteúdo. Mas eu quero dar um presente para ele pelo conteúdo que ele gerou para a gente. Cupom Profit, 30% de bônus. Eu vou colocar 300 dólares de presente aqui para ele. 300 dólares vai virar 390. 390 com mais 200 vai dar quase 600 dólares. Ele já tem aqui uma Alp muito foda. Ele tem uma AK ok. Mas o inventário dele tem como melhorar bastante. E a gente vai tentar fazer esse dia dele mais especial ainda. Porque já está sendo um dia maravilhoso. Ele já tem uma Butterfly de 10 mil reais na conta. Mas vamos tentar fazer ele ficar mais feliz ainda. Porra, imagina. Você deposita 60 dólar no bônus. Paga uma M9. Você entra num estado de êxtase. Ele ficou tão em êxtase que ele nem gastou o saldo. Ele pegou a faca e esqueceu o saldo ali. Tem uma Luva Slaughter aqui que é maravilhosa. Que é Minimal Wear. Só que ela está 555 dólares. Com esse saldo, realmente não é muito difícil pegar ela. Se a gente for ver, a gente estaria trocando o saldo pela Luva. Só que eu quero mais skins além dessa Luva. Então eu não posso correr o risco. Então eu vou nessa Luva que é Field Tested de 300 dólares. Que se vier num float muito bom, é muito igual a Minimal Wear. Então, pô, fica legal. Ferro, não teria pago de novo. Começa a aumentar o preço, o valor das tentativas. Começa a bater o desespero, né? Paulo, era o Papapuntei. Pior que dava pra ter feito o Papapuntei mesmo, né? O Papapuntei teria pago. Mas vamos ver se não vai pagar aqui. Aqui é um 98 e paga. Beitou, 79. Nessa porcentagem a gente precisa que venha um Proveble Fair 98. O bônus já foi embora. O bônus já foi embora. Agora a gente está com os 300 dólares que a gente depositou pra ele. Mais os 200 dólares que ele falou. Saulinho, tenta alguma coisa aí pra mim. Paulo, sobe pra 5%. Aqui esse tiro, na verdade, ainda está alto. Eu gosto de fazer tiros menores ainda. Beitou. Paga a luvinha, por favor. Paga a luvinha, por favor. Paga a luvinha. 38. Eu acho que o Proveble mais próximo que a gente ganhou até agora foi um 92, que teria pago com 8%. Tem que dar o papo no gringo pra acabar com esses baits. Ah, mas o bait dá uma emoção. Pior que se a gente tivesse feito o papapuntei, teria pago real, né, mano? Eu nem cogitei o papapuntei. Mas mesmo se eu tivesse cogitado, eu acho que eu ia ficar com o cu na mão. Eu não teria feito, não, mano. Saulo, abre a caixa de luvas pra ele. Eu vou aqui, eu vou tentar, mano. Ah, velho. Mano, o cara conseguiu ganhar uma Butterfly. Uma Butterfly. De 10 mil reais de graça. E nós tá sofrendo pra ganhar uma Handwraps, velho. Olha, ainda bem. Tá pra dar risada da nossa cara, velho. Dá pra ver que não é ele a Zika, né? Porque ele ganhou a Butterfly. Eu sou a Zika hoje. Ai, obrigado, velho. Dava pra ter paga a luvinha antes, não dava? Pô, essa luva não tá disponível. Mas olha... Uma opção super decente de troca. Caralho. Se paga até melhor. Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Legal, legal. Ah lá, velho. Mas mesmo assim, ele ainda saiu com 100 dólares a mais do que ele tinha de saldo. Então, pô, certeza que ele tá super feliz. E agora eu vou tentar pelo menos mais uma AK. Que eu acho a AK mais linda pro kit vermelho. Ah, Saulo, eu quero montar um kit vermelho. Qual é a AK mais foda vermelha, na sua opinião? A Bloodsport. E vamos ver. Sim. Quarenta e quatro. Dezessete. Quarenta e cinco. Precisa vir mais um provébile merda agora. Um provébile bem merda mesmo. Agora eu dou o tiro. Bem merda. Aquele, porra, caprichado de cocô. É isso. Não! Ah, velho. Eu queria tanto essa AK Bloodsport. Mas tá lá, guys. No total, depositado na conta dele foi 360 dólares. 60 dólares que ele depositou. E 300 dólares que eu depositei pra ele de presente. E acabou que ele saiu com a Butterfly. E... E a luva. Inclusive, a luva já chegou. Já tá em sua posse. Ela veio bem desgastada. Ela vale 2.653 reais. Pô, irmão, deu profite. Eu depositei 300 dólares. 472 dólares. Então ficou bem semelhante ao valor que eu depositei. Mais o saldo que já tava na conta. E agora eu quero ver esse kit dele lá dentro do jogo. Essa Butterfly. E essa luva. E esse diamante full. O diamante é aquela questão. Às vezes não dá overpay. Absurdo. Mas se tiver uma faca com diamante. E uma sem diamante no mesmo preço. Ele consegue vender com mais facilidade. Exemplo. Ele tá vendendo pelo mesmo preço que uma outra Butterfly. A diferença da dele e da outra é que a dele tem o diamante. E a outra não tem. Tem as duas opções pra você escolher. Uma com diamante e uma sem. Você sempre vai escolher a do diamante. Porque você sabe que é um pattern mais raro. Então tem uma facilidade de venda maior. Então mesmo que não tenha overpay. Isso aqui já agrega muito. Parabéns Alex. Que dia pra você hein meu querido. Conta pra mim Alex. Qual a sua intenção com essas skins agora. Você vai usar um pouco e na hora que precisar de dinheiro vai vender. Ou você vai ficar durante um tempo sem pretensão de venda. Ou passou uma semana vai vender. Qual a sua real intenção? Não Saulo. Não vendo nunca. Só se eu precisar muito da grana. Esse era meu sonho. Tá lá. Inclusive eu sou mais ou menos nessa pegada também. Eu tenho as minhas skins. Gosto pra cara das minhas skins. Porém se eu precisar de grana eu vendo as skins. Não tem importância. Fica como uma reserva financeira. CSGO.net Cupom Profit 30% de bônus Tamo junto e fui. Ah! Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal e comenta. É nóis!